Dizem, os de fora, que o sol de Uruguaiana é um pouco diferente do resto do Brasil. Aliás, a gente vai aproveitar para conversar aqui com o Carioca, ele vai falar da sua experiência, né? Aqui em Uruguaiana, se de fato, realmente ele nota essa diferença. O nosso convidado de hoje, o novo delegado da Receita Federal, o Ilsemar Garcia. Bom dia, Ilsemar, bom dia e bem-vindo. Bom dia, França, bom dia, Arthur. Tudo bem com vocês? Também bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Ritz. Um prazer ter recebido. O prazer é todo meu, né? A França, como já tinha te dito aqui nos bastidores, eu sou um ouvinte da rádio, né? Que bom, legal. Esse trabalho muito legal que você e o Arthur faz aqui no Jornal da Ritz. Acompanho também o Clubinho à noite ali, uma turma muito boa, assim. Ao mesmo, eu às vezes falo em casa, eu estou ouvindo com a minha esposa e falo Que legal que esse cara, ao mesmo tempo, ele nos diverte e nos informa, né? Olha aí, bacana. Muito interessante, às vezes, o debate. E gosto muito daquela brincadeira, acho que é só tanto a sexta-feira, sexta-feira que tem. Vês quando eu vou mandar umas dicas também. Ah, boa, boa. Muito legal. O Ilsemar. O Ilsemar tá carioca, eu falei, você tem, né? Sim, carioca de nascença, né? Já tô aqui no Rio Grande do Sul, já faz uns... Cariuxa, então. 21 anos, já morei antes em Santa Maria, né? Ah, entendi. Antes de vir para a Uruguaiana. Quanto tempo na Receita? Há oito anos e meio, desde junho de 2013. E a minha primeira votação e única na Receita Federal é aqui em Uruguaiana. Aqui em Uruguaiana. Sempre aqui. Tu era o adjunto do Montano, do Calcio Montano, que é o ex... Exatamente. ...delegado, né? É, o Delegado Montano passou a função agora, né? Continua na Receita Federal como auditor fiscal, né? É, e eu fiquei quase seis anos como o adjunto dele. Adjunto. Eu vou ter que te fazer essa pergunta, falamos fora do ar aqui, né? Claro. Carioca, flamenguista, obviamente. É, é. Nosso... Podemos dizer que vivemos momentos bons agora nos últimos anos. É uma montanha de luz esses últimos anos. Fizemos tendo, esse ano foi um ano meio frustrante, né? Fizemos, até comentei, né? Fomos a Montevideo lá ver o jogo. Estava lá na final. Estava lá. A viagem da volta foi mais longa do que o normal, né? A gente vai em ritmo de festa. Tudo é alegria e volta depois com aquela... É, mas foi legal. Aquele espinhozinho na garganta, assim, né? Foi bom, né? Faz parte, né? É, vamos aproveitar para falar um pouquinho mais disso. O Renato, hein, na tua... no teu núcleo ali, a gente sabe que tem um núcleo forte aqui em Uruguaína, né? Dos flamenguistas. Quantos? Tem uma turma boa, não sei te dizer quantos, mas a gente tem uma turma aí de um grupo... Ah, tem muitos, porque aqui nós temos as Forças Armadas, que tem gente forte, outros órgãos públicos também, né? Eu não sei dizer, mas eu tenho uma turminha que a gente se reúne para assistir uns jogos aí. E a sensação era a mesma da grande torcida lá, também, que o Renato não era o cara? Ou era, afinal? Parece que assim, né? Até falando... Eu gosto muito de falar de futebol, né? Vamos lá, vamos aproveitar. Eu acho que a sensação que no início parecia, né? Que era um sonho, o Renato dirigindo o Flamengo, voltando, né? Apesar de ser um ídolo gremista, mas ele... Também é um ídolo, carioca. Passagem no Rio de Janeiro e... E aí, até fazendo um adendo, ele fala muito de um gol que ele fez de bicicleta, lembra? Sim, né? Aquele gol, ele foi na cidade que eu... Eu sou carioca de nascença da capital, mas eu morei muito no interior do Rio. Aquele gol foi lá na minha cidade, eu vi aquele gol em Loco. Estavas lá? Em Loco, foi o primeiro jogo do Flamengo na minha cidade. Então, assim, eu sou testemunha. Oculá, que existiu aquele gol, né? De fato, existiu, né? Então, aí, quando ele chegou no Flamengo, assim, agora para ser técnico, ele começou bem, né? Ele começou ali, mas depois, assim... Foi rápida. Foi, é... A queda foi rápida, assim, foi expondo algumas coisas e eu acredito que foi ruim para os dois, né? Tanto para o Flamengo e a imagem dele parece que...